Boa noite a todos. Primeiro agradeço a ANSEC pela grandeza deste evento. Parabenizo a todos aqui presentes, que é um momento muito oportuno para todos nós, ainda mais o seguimento, como o colega nosso falando, tem uma gente que é advocacia com a vida do Ida hoje em dia. Além de agradecer meu sócio e até a família dele, e as nossas famílias, sem ela nós não estaríamos aqui, mas tenho que agradecer nosso time, a equipe do Eurínio Figueiredo, em primeiro lugar, porque sem ela nós não teríamos a confiança dos nossos clientes. E por consequente, não teríamos a referência de estarmos aqui nesse prêmio tão grandioso para a nossa equipe. Então, parabéns a nós, parabéns a vocês aí, vamos ter uma boa noite, agradeço. Boa noite.